Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Hub Tecnologia e Negócios ou Turma de TI, não sei por qual canal você está vendo E hoje nós vamos falar de um guia completo para você se proteger de vírus, spyware, malware Tudo para você aprender, você vai ver que tem dicas mais fáceis, mais complexas Mas são coisas importantíssimas para vocês prevenirem, para vocês evitarem O vírus entre no computador de vocês Esse vídeo vai merecer o seu like, vai merecer a sua inscrição, se inscreva nos canais E se você quiser a matéria completa, dá uma olhada lá no blog do Hub Tecnologia e Negócios Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo Galera, o que vai acontecer aqui? A gente colocou um login da Kaspersky, porque para mim é o melhor antivírus do mercado O pessoal fala muito também de malwarebytes, para pegar alguns malware Mas eu gosto muito, falo muito do malwarebytes por causa da inteligência em tempo real Mas eu gosto muito do Kaspersky tem usado, ele trazendo muitos recursos Galera, protegendo seu computador de vírus, um guia completo Protegendo seu computador de vírus Os vírus de computador representam ameaças constantes E aqui a gente vai dar uma dica de como você proteger Primeira coisa, mantenha seu software atualizado Aqui no caso ele está falando do Windows, tá galera? Não só o próprio antivírus, como o Windows Mantenha sempre atualizados Vocês precisam ter as melhores versões do seu sistema operacional E as melhores versões e as mais atualizadas do seu antivírus Tem que manter atualizado para fazer a correção de crashes e bugs Instale um antivírus confiável Galera, o que é antivírus confiável? Vocês são mais novos e talvez não saibam Mas antigamente você tinha o Baidu antivírus E o Baidu antivírus era de empresa chinesa Que não era confiável O antivírus era cheio de propaganda E ele queria pegar seus dados Para depois ser vendido por empresas nesse tipo E tem vários testes Procure aí no YouTube Baidu antivírus Testando o Baidu antivírus O que ele encontrava Era bugado e zoado Então procurem sempre ter Boas versões de antivírus As versões gratuitas Avast, Avira e Avg Eu deixei de gostar deles Mas o Avira é um dos que é melhorzinho Varia muito, tá galera? Tem épocas que o Avast é melhor Tem épocas que o Avg é melhor E tem épocas que o Avira é melhor Vocês vão ter que estudar e ver qual é o melhor para você Qual é o melhor duo que está no ano corrente Tenha cuidado ao baixar arquivos e programas Galera, isso é crasso Isso é um erro crasso que muita gente comete Aquele e-mail esquisito com link de download Vai lá e clica Não baixa, galera Não baixa nada Mesmo em blogs Vocês tem que tomar muito cuidado Vale para o meu também Tomem cuidado ao fazer downloads de arquivos Ou programas Vocês podem estar fazendo de um arquivo disfarçado Que é um trojan para invadir teu computador Utilize uma rede segura Sempre que você estiver conectado ao Wi-Fi, galera O ideal é que você esteja em uma rede Confiança Ou uma rede segura Mesmo assim, se tu tem aquele limite de um hacker no teu trabalho Ele pode estar sniffando tua rede Pode estar vendo os dados E algumas coisas que não são criptografadas Podem passar ali por ele Dependendo do nível de Saqueamento que ele está Então tome muito cuidado com as redes que vocês vão estar acessando Galera, fazer backup regularmente As estratégias de backup Tem vídeo no canal onde eu ensino a fazer backup Tanto do HD inteiro Transformando a imagem em ISO Quanto do Backup Para pastas específicas De e para pastas locais específicos Dá uma olhada aí no link Descrição, primeiro comentário fixado Ou card Evite clicar em links suspeitos Galera Aqui a gente continua aquela mesma máxima Do e-mail Eu falei de programas Que vem em e-mails Cara, não clica nada Que vem no teu e-mail Se você não tiver certeza Principalmente de banco Dessas coisas Não clica nada Porque os Hackers vão te Os malfeitores Vão tentar te induzir A um site Que às vezes nem é original Para pastar os dados Não vai editar não Pra vocês verem Eu tô com sono aqui 1h20 da manhã Utilize firewalls e filtros de conteúdo Galera Firewall muitas vezes você tem que saber E aí Bloquear Configurar as portas Mas se você mantém versões automáticas Do próprio firewall Do Windows Ou do Kaspersky Já é melhor que nada Adeque-se e mantenha atualizado Galera Mantenha-se atualizado Não só Teu antivírus E teu software Você também Atualizado Para saber o que é um ransomware Novidades de Spyware Novidades de vírus Para você saber Com o que você está lidando O que você deve evitar E onde você pode se defender Tá bom Espero que vocês tenham gostado Os links dos vídeos Que eu falei Vão estar na descrição Primeiro Comentário fixado Aprendam bastante E verifique se o teu notebook Tem uma boa solução de vírus Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima